Boa tarde pra todos, eu sou Icaro Alves Alcântara, médico, e essa breve live que eu tô gravando agora, esse vídeo, eu não queria ter que gravá-lo, mas infelizmente, circunstâncias recentes me obrigaram a vir aqui pra poder dar a minha versão da história. Então vamos lá. Eu participei do primeiro evento Assincronia, da doutora Ouseni Ribeiro, que é uma excelente profissional, eu indico, sabe muito sobre supernotação, autismo, as chamadas altas habilidades, tá? E eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da doutora Ouseni Ribeiro através da minha esposa, Kátia Aguiar, e eu chamei a doutora Ouseni pra fazer live comigo, nós fizemos uma ou duas lives, foram ótimas, estão no meu canal do YouTube, eu recomendo muito a profissional, ela é ótima, tá bom? Além de ser tecnicamente boa, é uma pessoa excelente. E aí eu fui no evento Assincronia dela em Brasília no ano passado, foi um evento muito bom em setembro, se eu não me engano, e eu fui chamado pra fazer uma participação no palco, aonde eu pude falar do GABA, que é um neurotransmissor, de hábitos saudáveis de vida, da importância disso pro superdotado e pro autista, né? E pra outras neurodivergências. E entre o Assincronia 1 e o 2, que aconteceu em São Paulo algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Ouseni e me foi passado um feedback positivo da minha participação no primeiro evento Assincronia dela, pelo qual eu parabenizo, um excelente evento, né? Muito pioneiro e muito útil pra maioria das pessoas. E aí eu conversei com ela, que tava querendo ir com a minha esposa e com a minha filha, né? Giovana Aguiar, pra esse evento de São Paulo. E perguntei se ela queria que eu participasse lá também. Ela falou, claro, será muito bom e tudo. E se eu poderia levar livros pra ela, meus, gratuitamente, pra ela sortear o final, como ela fez no final do primeiro evento. E ela me disse por mensagem que, claro, ótimo, vai ser uma boa e tudo. Ok, então eu fui pro evento, paguei minha hospedagem, paguei tudo, tá bom? A organização não me deu nada pra isso, fui com maior prazer pra assistir o evento, pra participar. A participação foi muito pequena, numa roda de conversa no domingo, tá? E aí eu voltei pra Brasília, conversei com várias pessoas depois da minha participação, vários grupos diferentes, me parabenizaram pela participação. Muitas pessoas me deram até várias sugestões pro evento, como se eu fosse da organização e da equipe da doutora Zeni Ribeiro. Eu não sou, tá? Então eu peguei essas participações, essas sugestões que me passaram, conversei com muitas pessoas depois da participação no evento e falaram comigo depois também em privado. E eu postei no grupo de Telegram, do Assincronia, essas sugestões que me passaram, parabenizando pelo evento e agradecendo pela participação. Qual não foi minha surpresa de menos de 48 horas depois, eu ter sido banido do grupo, tá? E banido de todas as redes sociais da doutora Zeni Ribeiro, sem nenhuma comunicação dela comigo, o que eu estranhei, porque a gente sempre teve uma excelente comunicação e ela não falou nada comigo até o momento. E aí eu mandei para a organização e pra filha dela, a senhora Thaís, um pedido de esclarecimento. Quer dizer, por que que eu fui banido? O que aconteceu? E mais de uma semana se passou e nenhuma resposta, nem da doutora Zeni, nem da sua filha, nem da organização. Todos receberam o meu pedido. Eu achei isso tudo muito estranho e comentei com a minha esposa e a minha esposa mandou para a organização um pedido de esclarecimento. O que é que está acontecendo? A organização não respondeu. Aí a minha esposa hoje, que abriram para a interação no grupo da doutora Zeni, no grupo A Sincronia, ela falou lá, olha, eu mandei uma mensagem privada, vocês podem responder? E a senhora Thaís, ela mandou uma resposta para a Kátia, minha esposa, e para mim, que eu vou ler para vocês e vou comentar. Por que eu estou fazendo esse vídeo para vocês? Porque eu tenho dezenas de seguidores que me seguem e seguem a doutora Zeni Ribeiro, que eu volto a dizer para vocês que eu adoro o trabalho dela, adoro ela como pessoa e estou muito surpreso com tudo isso que aconteceu nas últimas semanas, né? Enfim, eu como fui banido dos grupos e não tive nenhum tipo de comunicação até agora a pouco da equipe dela, não foi nem da doutora Zeni em si, eu resolvi vir aqui porque o texto que me foi mandado é um texto que contém várias inverdades e eu não sei se esse texto, ele foi passado para essas pessoas que me seguem e seguem a doutora Zeni, já que a gente fala de superdotação e altas habilidades também, tá? E eu não gosto que mentiras sejam veiculadas com meu nome e também não gosto de deixar quem me segue no vácuo sem saber o que aconteceu, porque várias pessoas comentaram a minha participação lá, as minhas sugestões, dizendo, nossa, que legal, eu concordo, tem que ter um evento no Nordeste, tem que ter três dias, tem que ter um módulo de saúde e tudo e muitas pessoas perguntaram, uai, doutor Ícaro, você está fora do grupo? O que que aconteceu? Sabe? E eu preciso prestar esse esclarecimento. Então hoje veio para mim esta mensagem que a senhora Thaís me mandou, tá? E segundo ela, é prezado doutor Ícaro, boa tarde. Esta mensagem foi elaborada pela equipe da doutora Zeni e ela está ciente. Tá bom. No dia 31 de dezembro entramos em contato com o senhor com toda empatia e respeito, solicitando que observasse juntamente com todos os participantes as regras da comunidade. Na ocasião, o senhor não observou as diretrizes que mencionavam. Dois, não fazer publicidade de si ou de terceiros divulgando serviços que oferecem. Três, não fazer indicação de profissionais, clínicas, escolas, estabelecimentos, tratamentos, medicações ou coisas semelhantes. Seis, não compartilhar links externos. Caso deseje compartilhar links ou arquivos com assuntos relevantes para o grupo, envie para os administradores do grupo. Eles farão a divulgação caso verifiquem que é de fonte segura e relevante para o objetivo do grupo. Eu devo confessar que quando eu entrei na comunidade da sincronia, eu não li os termos do grupo, tá? E eu tenho por hábito compartilhar com vocês já há mais de 20 anos aqui nas redes sociais, em vários grupos que eu participo, links que possam ajudar as pessoas a lidar principalmente com as doenças do momento, como passamos por influenza, passamos por dengue, passamos por covid, passamos por várias doenças. Então, pode ter acontecido de eu ter jogado em vários grupos, eu vou no automático colocando o que eu acho que possa ajudar as pessoas a tranquilizá-las. E eu devo ter jogado no grupo da sincronia. Tudo bem, falha minha, tá bom? Aí, no dia 7 de fevereiro, o senhor enviou novamente uma mensagem na comunidade, desconsiderando as mesmas diretrizes e de forma mais grave, prescrevendo medicação, ivermectina. Isto é mentira! Eu não prescrevi pra ninguém medicação, eu nunca faço isso em nenhum grupo, porque prescrição coletiva é proibida pelo Conselho Federal de Medicina e eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, por isso que eu não prescrevo. Eu posso falar que a substância tem determinados usos, tudo com comprovação científica e técnica que eu tenho pra comprovar. Então, dizer que eu prescrevi num grupo ivermectina é mentira e é passível de medidas legais, tá? É ocasião na qual fomos duramente criticados por participantes médicos que, inclusive, alertaram sobre ilegalidade retirando-se da comunidade. Se alguém não gostou, problema de quem não gostou. Porque eu não fiz nada ilegal quando eu falo que uma substância potencialmente possa ajudar em algo, ok? É de cada um julgar se aquela informação é procedente ou não, como tudo nas redes sociais. Me acusar de prescrição em uma rede é algo que, se eu questionar legalmente, a pessoa vai ter que mostrar onde eu prescrevi, porque uma prescrição tem nome, tem dose, tem como usar, por quanto tempo usar, sabe? E é direcionada. Se não, isso é mentira e é passível de processo por calúnia, injúria e difamação de acordo com o Código Penal. Tá bom? Aí diz, mais uma vez, enviamos uma mensagem ao senhor de forma extremamente respeitosa e afetuosa, solicitando a observação das diretrizes. O senhor não respondeu de maneira ríspida, mentira. Foi assertiva, tá? Mas as pessoas tendem a se doer de acordo com o que queiram, né? Retirando-se espontaneamente da comunidade e deixando uma mensagem lá de protesto sem necessidade. Mentira! E a questão da necessidade em um grupo público, eu digo se eu acho necessário. Como eu sou uma pessoa pública e atendo várias pessoas que estão no grupo, direta ou indiretamente, eu achei por bem dizer lá que eu estava saindo. E o motivo não foi isso que foi colocado. Eu postei lá meu vídeo sobre dengue, porque as pessoas estavam muito preocupadas com a questão da dengue, apreensivas e a gente sabe que tanto autista, quanto superdotado, tá? Quanto os pais destes ficam apreensivos, porque você ter um neurodivergente em casa e você ter, ao mesmo tempo, uma doença que a mídia está colocando pânico e terror, isso pode gerar condições de agravo de sintomas. Então eu fui lá no melhor bom intuito de ajudar e postei o link sobre dengue. Volto a dizer para vocês, não tinha lido nada disso sobre a comunidade, tá bom? Sobre a diretriz da comunidade, falha minha. E não tinha sido advertido antes, não. Eu tenho como provar isso pela troca de mensagens, caso venha tornar-se necessário, tá bom? Não fui ríspido com ninguém e simplesmente deixei no grupo que eu achava um absurdo, uma mensagem de utilidade pública, elogiada em vários grupos que realmente ajudou não poder ser publicado em um grupo público que diz que é para o bem de uma comunidade muito específica. E eu acredito que seja, tá bom? Aí, é, antes do evento à sincronia, o senhor recebeu orientações da própria doutora Ozeny para observar as seguintes diretrizes, as quais também foram encaminhadas para outros participantes da sessão família. Eu tenho a mensagem armazenada no meu celular e a mensagem, em momento algum, falou para eu deixar de me expressar como tinha me expressado no Assincronia 1, tá certo? E eu não desobedeci a mensagem. Vamos à mensagem que foi parafraseada e citada nessa mensagem da senhora Thaís. A sessão com as famílias neurodivergentes será no domingo. Eu vou dirigir de outra forma porque não atingimos o objetivo no de Brasília. É, peraí que desceu aqui. Porque não atingimos o objetivo no de Brasília. A ânsia das pessoas quanto aos desafios nas escolas acabou direcionando muito para minhas perguntas e fugiu do que eu queria fazer, que é as pessoas presentes, provavelmente sua maioria, membros de famílias atípicas, mesmo sendo profissionais, procurem escutar sobre o cotidiano dentro das questões desafiadoras, comportamentais, da superdotação em casa, ok? Aí a organização frisou na mensagem. Para os convidados lá que, como você, têm áreas de atuação profissional, orientações específicas, médico, professor, terapeutas, fonaudiólogo, etc. A minha orientação vai ser no sentido de não trazer essas áreas de abordagem para conseguimos manter o foco do público no cotidiano. Ok, mas não veio nenhuma proibição, tá? Para eu falar nada no evento. Porque se viesse, eu diria claramente, olha, posso falar dessa forma que estão pedindo ou é melhor eu não ir então porque estou sendo podado de falar o que eu acho que seja adequado, tá? Aí, colocou. Os demais também eram profissionais, psicopedagoga, terapeuta e advogado, mas somente o senhor ignorou as orientações, novamente divulgando a sua área de atuação, indicou livro e suplementos. Eu não sei quem redigiu essa nota, mas ninguém me proibiu, nem falou antes da palestra para, ei, não divulgue sua área de atuação, não indique livro e não fale sobre suplementos. Ninguém falou, tá? Mas aí alguém parece que está meio chateado com o Ícaro ou está querendo ter um domínio sobre a doutora Ozeny, não sei, tá? E aí resolve evocar isso como motivo de insatisfação comigo, sendo que nada foi falado para mim diretamente. Aí diz que, novamente, um médico presente foi duro com uma equipe, uma pessoa da equipe, questionando-nos sobre risco de prescrição pública de qualquer substância. No caso, o suplemento gaba, inclusive citando riscos de efeitos adversos que não vêm ao caso. Este se retirou do teatro bastante exaltado, dizendo que não foi lá para isso. Palavras dele. Senhores, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Todas as vezes que você fala em público, você vai ter um percentual de 1 a 10 a 20% que não vai gostar do que você falou. Eu não fiz prescrição em público de nada. Eu falei de alguns suplementos que eu acho que seriam interessantes para a maioria dos neurodivergentes, tá? Para a maioria de autista, de superdotado em companhia. Não passei doses, forma de uso ou prescrição. Se alguém ficou chateado com isso, que se lasque. Sabe por quê? Porque eu não prescrevi coletivamente e tudo que eu falo tem respaldo técnico-científico, ok? E eu falo com uma sugestão, como eu disse lá, para levar para os seus profissionais humildemente para tentar ajudar. Então, se a pessoa não gostou, que a equipe do evento entenda que sempre haverá pessoas desagradadas com qualquer coisa que seja falada. No final do primeiro evento, a sincronia, por exemplo, eu escutei uma grande maioria de pessoas falando que tinha adorado o evento, mas uma minoria dizendo que o conteúdo não tinha sido explorado completamente, os horários não tinham sido respeitados e que não tinham tido todas as suas dúvidas atendidas. Sabe o que eu pensei? Eu já fiz evento. Gente, ninguém consegue agradar a todos. Todo evento vai ter pessoas que vão entender errado. como parece ser o caso desta pessoa que se diz médico, sabe? Que vai achar que tem prescrição onde não existe, que vai não gostar do que todo o resto das pessoas gostou. Então, se vocês preferem focar no negativo, no que não é bom, é problema de vocês. Eu sei o que eu falei e sei que não fiz nenhuma prescrição coletiva. E caso alguma dessas coisas vire algum tipo de denúncia ou algo assim, eu tenho como comprovar e também como fazer algo contra quem faça uma denunciação caluniosa. Espero que nunca cheguemos a esse ponto, é claro. Tá? Além desse médico, duas outras participantes procuraram pessoas da nossa equipe reclamando da fala do senhor. Uma delas se chateou dizendo que o senhor estava ali aproveitando para se promover e que ela estava ali esperando aprender sobre a dinâmica familiar, conforme a doutora Ozeny havia prometido. Tudo isso nos causou um grande constrangimento. Nossa, é sério? E as mais de 20 pessoas que foram conversar comigo lá no evento mesmo depois, para parabenizar pela fala, e as mais de 30 que falaram comigo depois do evento em comentários de posts e companhia, parabenizando não só pelo evento, mas pela minha fala, e perguntando se eu não poderia falar mais em um próximo evento, senhores da organização, já que eu só falei 3 a 4 minutos. Quer dizer que 3 a 4 minutos geraram esse grande constrangimento da qual alguém da equipe parece estar meio chateado demais, mesmo que não esteja falando a verdade, e está evocando isso aqui? É sério? Quer dizer então que se a gente for comparar 3 pessoas que reclamaram com 60 que falaram bem, ainda assim o foco é no que foi reclamado? Vocês acham isso correto, gente? Enfim, ficou evidente para nós que o senhor não está disposto a observar o que temos solicitado nos espaços onde a doutora Ozeny atua e onde ela não pode extrapolar a área de habilitação dela, que é neurociência na educação de superdotados. um julgamento equivocado de parte da equipe, porque eu sei que parte da equipe não tem esse problema que está dizendo aqui, tá? E um julgamento que afasta pessoas que deveriam estar juntas pelo ideal de tratar melhor e de ouvir os superdotados e os autistas no nosso país, sabe? Eu acredito que alguém da equipe tem uma questão de ego que precisa ser tratada, e eu espero que isso não afete o profissionalismo e a imagem da doutora Ozeny, que é um excelente profissional e que merece que vocês sigam o conteúdo dela, os eventos dela, sabe? Que façam avaliações com ela quando necessário. É um excelente profissional e acho que, às vezes, alguns membros da equipe com seus próprios conceitos equivocados podem macular o trabalho de uma pessoa. E tem outra coisa, é muito fácil, eu já fui organizador de eventos, já organizei eventos também, falar para uma pessoa dessas, simplesmente o seguinte, o que o doutor Ícaro falou é da área dele, não tem nada a ver com a área da doutora Ozeny, ok? Então, se vocês têm alguma queixa, podem falar com ele, já que o evento teve dois dias e o doutor Ícaro falou quatro minutos, e a maioria das pessoas gostou, não fez esse tipo de crítica, parece-me simples, tá? E aí, termina a equipe, e levar para um evento dessa natureza, divulgação de médicos, advogados, terapias, pode induzir, e induziu, ao que ocorreu por três vezes com o senhor. Gente, eu não induzi ninguém a nada, mas propagar informações faz as pessoas pensarem, e se alguém não gostou, que venha conversar comigo, discutir na base técnica, científica, e a gente vai apresentar as evidências, porque eu tenho. Se uma pessoa não tem, prefere ficar na reclamação vazia, quem tem razão, certo? Eu respeito a opinião dos outros, que respeitem a minha também, que foi respeitosamente colocada. Ela está em risco de qualquer efeito adverso de quem usar, somente por escutar no evento ao vivo, acusá-la de indicação indiretamente. Isto é mentira, tá? Isto é tentar respaldar um ponto de vista de alguém que parece que não gosta da pessoa do Ícaro, e está desesperadamente procurando argumentos. Todo mundo sabe que em um evento, quem participa do evento é responsável pela sua fala, principalmente quando a doutora Ozeny já falou isso com a sincronia 1 e no 2, que ela não extrapola a área dela. E eu achei que o evento 2 fosse igual ao 1, aonde dava para falar abertamente o que poderia ajudar familiares, sem ferir o ego de alguns membros de equipe de organização, que talvez precisem de um bom psicólogo ou psiquiatra ou ambos. Não sei, tá? Por esse motivo, decidimos retirá-lo da comunidade e das redes sociais dela para que não confunda mais os pais e as pessoas que ficaram desconfortáveis com a situação em três ocasiões. Lamentamos muito por todo o ocorrido. Olha, a atitude dos membros da equipe que assinam esse tipo de comunicação é uma atitude que, na minha opinião, ela é leviana, indevida, ofensiva, em parte mentirosa, tá? E que meio que tenta arranhar a minha reputação como um médico que com quase 25 anos de formado só vai a eventos, tem falas e livros com respaldo científico e prático para ajudar as pessoas. E no evento eu procurei ajudar várias pessoas e fui elogiado por isso por dezenas de pessoas. Nossa, sua fala me ajudou bastante. Uma pessoa ao final do mesmo evento ainda falou de todas as falas do evento a melhor fala foi a sua, doutor. E somente quatro minutos, tá? Então, doutor Ozeny, se puder assistir esse vídeo, muito obrigado por todo o seu trabalho, muito obrigado de coração que as pessoas possam seguir o seu trabalho que ele é digno, ele é válido e ajuda as pessoas e neurodivergentes em todo o país. Mas muito cuidado com alguns membros da sua equipe que estão tomando atitudes em seu nome e que até poderiam complicar a senhora por não conterem só verdades ou coisas que de fato aconteceram como acusadas e narradas. Tudo bem? Tome muito cuidado por quem diz que fala em seu nome porque quando a gente permite que alguém nos represente aquela pessoa ela pode tomar falas atitudes que podem não ser o que a gente gostaria de exprimir, tá bom? Mas deixo aqui a minha indignação com parte da equipe da profissional, tá? Mas deixando claro pra vocês que vale a pena o trabalho da doutora Ozeny e doar sincronia sempre, ok? Então fiquem todos com Deus, um grande abraço e tudo de bom. Até mais!